Olá, hoje dia 10 de janeiro, 3 horas da tarde e um pouquinho Mais uma vez venho aqui para tentar divulgar o nosso curso Ler a Constituição Federal de 88 aqui pela UFSCar E mais uma vez trago um roteirinho, hoje com uma forma um pouco diferente Na redação, e convido a você então que já fez ou ainda não fez a inscrição Me acompanhe nessa breve leitura Hoje tem um fundo musical, vamos ver se você adivinha que música Quando penso na Constituição Federal de 88, eu costumo pensar Penso no que é, penso no que não foi Penso no que era, penso no que deveria ter sido Penso que a Constituição Federal de 88 é um vir a ser Um dever ser, um deveria ser assim Penso porque não é Porque deixou de ser ou de ter algo de sua Penso que a Constituição Federal de 88 Deveria ser vista no feminino Penso que a Constituição, a mulher, a criança, a vida, a dignidade, a garantia, a liberdade, a ousadia do direito, a democracia, a prescrição para não mais remediar Penso que a Constituição de 88 é uma crítica social em si mesma É um resumo da alma do povo Mas é mais Porque até hoje, em 2021 Está além do imaginário desse mesmo povo Está além do status Está além dos limites Está além da história bloqueada A Constituição Federal de 88 é uma porta entreaberta É a mesma porta que estava em 88 É a que está em 2021 Aquela que nunca transpusemos Exatamente para dentro da alma gentil Dessa jovem senhora de 32 anos Nessa hora eu penso com emoção A mesma emoção que eu senti No seu nascimento Em 88 A mesma emoção de todos e todas Que esperavam Em 88 E que lutam hoje Em 2021 Por um renascimento Sem emoção Além de contestação Penso que já era Penso que já éramos Mas eu quero ser Ser parte desse devir E se vir a ser Quero ser parte desse constituir Como na época Em 88 Em que nós constituímos A Constituição Porque sinceramente Nós não construímos Só uma lei Nós constituímos Em 88 A nós mesmos O nosso futuro Um legado A viver no nosso presente Por isso Antes de contestar Criticar Diminuir Destruir Por que você não Constituir Milhares Milhares Como eu Fizeram a sua parte E ainda fazem E ainda fazem Tanto é que eu estou aqui Então não é Chegada a sua hora Também Ou seja Vamos lá Vamos ler A Constituição De 88 Vamos aprender O que é Antes de Criticar Vamos Constituir Obrigado Tchau 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 Tchau